Então vamos lá, pessoal. Hoje é dia 1º de dezembro, sexta-feira, finalizando o ano, já estou escutando as musiquinhas de Natal aí, tocando por tudo que é lado. E Bitcoin pumpando aí, então, né? Quem está acompanhando o canal aqui, viu as últimas análises, não está muito surpreso em relação a isso. Ontem eu fiz conteúdo para vocês, porque também não mudei de opinião, tá? Realmente não tinha nenhuma mudança em relação ao que eu tinha falado para vocês. Estava bullish desde que o Bitcoin não perdesse os 37.500 dólares, foi exatamente onde o Bitcoin segurou no dia de ontem aqui. Então vamos dar uma olhada sobre isso, será que a gente está próximo a formar um topo para o Bitcoin? Vou comentar também para vocês aqui sobre algumas notícias, como essa aqui da PL do Senado, que aprovou o imposto de 15% para Bitcoins em corretoras fora do Brasil. Medida deve valer para 2024. O que será que a gente deve fazer em relação a isso? Aqui também o Michael Cera comprando mais Bitcoin. Michael Cera comprando Bitcoin, meu Deus, para mim, pela minha experiência, isso aqui não é um sinal muito bom. Quando sai essas notícias assim, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos comentar sobre isso. E olha só, muito Bitcoin saindo das corretoras aqui. Teve uma drástica queda aí, ó, de Bitcoin saindo da corretora, pessoal. Impressionante. Isso aqui fez, obviamente, ajudou o preço a dar essa explodida aqui para cima, tá? Junto com os demais indicadores de liquidez, realmente ajudou bastante. Então vamos lá, caras. Agora sim, vamos começar aqui. Não se esqueça, antes de mais nada, apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo para apoiar o canal. Não se esqueça aí, se você não está ainda inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e para você não perder nenhum vídeo aqui, análise do mercado. Então vamos começar aqui rapidamente, pessoal. O Bitcoin, caras, botou a bola, tá? Botou a bola aqui agora na marcação do pênalti e vai bater esse pênalti aqui agora. É isso que está acontecendo, na minha opinião, tá? Botou a bola em cima da marcação do pênalti, exatamente no suportezinho aqui agora e vai bater para o gol. Agora, onde essa bola vai ir, caras? Tem uns palpites aqui para vocês, tá? Tem uns palpites aqui baseados nos indicadores que eu tenho acompanhado. Então assim, quem está comprado aí, na minha opinião, está bem, por enquanto, aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado. É um ponto que, na minha opinião, se você não realizou nenhum lucro aí, agora esse próximo movimento pode ser que seja a oportunidade de você realizar esse lucro. Olha isso aqui, pessoal. Olha o delta no Open Interest. Olha esse delta no Open Interest aqui do Bitcoin, esse indicador aqui do lado. Impressionante como subiu o Open Interest nessa zona aqui. Então, o Bitcoin só esperou as opções que esperavam também, algumas ali, no último dia, na região dos R$37.000, R$37.500. Então, esperou aqui agora, agora está aí explodindo na região dos R$38.000. Chegou a bater R$38.800, né? Algumas corretoras aí. Quase R$38.900, na verdade. E está bem próximo de buscar, na minha opinião, R$39.000 para cima ali, tá, caras? Então, vamos lá. O Open Interest subiu muito forte nessa zona aqui. É um sinal que, além de botar liquidez para os dois lados, tá? Quando o Open Interest sobe muito forte, pessoal, não é só liquidez para um lado, não, tá? Isso é importante deixar bem claro para vocês. É liquidez para os dois lados, beleza? Mas, na minha opinião aqui, mostra que, geralmente, o mercado está apostando mais aqui numa possível queda devido a que, olha só, como caiu o Long Short Ratio também nessa zona aqui, ó. Então, o Open Interest subiu muito forte. Um Long Short Ratio caindo aqui, tá? Acionando liquidez abaixo. E temos suporte aqui, obviamente, nessa região dos R$38.300, bem próximo de Bitcoin estar aqui agora, tá? R$38.300, por aqui, onde o Bitcoin está, temos muito suporte do Open Interest. Então, não vai estrefa fácil aqui do Bitcoin perder essas zonas aí, tá? Então, enquanto não perder essa região dos R$38.000 aqui, pessoal, na minha opinião, bem provável o Bitcoin pegar a região dos R$39.400 para cima ali, tá? Então, entre R$39.400 e R$9.600, eu estou com o Take Profits ali no Bitcoin para fechar completamente esse Long aí, tá? Poderia manter mais? Poderia, mas tá bom para esse trade aí, não vou querer segurar mais. E estou, inclusive, avaliando de abrir a posição vendida no Bitcoin, se ele deixar um bom volume ali, uma boa queda no Open Interest. Eu vou mostrar para vocês qual vai ser a minha estratégia aí para operar esse movimento. Não tente adivinhar topo do Bitcoin, espere o movimento acontecer e assim você vai poder ter um pouco mais calma para poder abrir uma posição, tá bom? Com tudo o Take Profit, eu vou botar com certeza, tá bom? Vou botar o Take Profit ali no Long. Realmente, não tem por que ficar segurando essa posição mais aí, na minha opinião. Eu acho que a gente está bem próximo de formar um topinho local, então eu acredito nisso, tá? Mas você faz o que você achar melhor. Para os vendidos aí, então, notícia ruim que eu acho que a gente vai mais adiante aí, tá bom? Então, esse é o ponto todo e você tem que estar preparado para isso aí. Então, o Bitcoin botou a bola. Marcação do pênalti vai bater esse gol aqui agora. Vamos ver para onde que vai o preço aqui. Então, pessoal, basicamente aqui, eu falei para vocês em vários vídeos aí, né? Eu não vou repassar tudo aqui. A partir daqui, a partir dessas zonas aqui, mais ou menos por aqui, dos R$30 mil dólares, a gente teve só subida com queda do Open Intras, tá? Basicamente, se você olhar aqui o delta, inclusive, olha só, o delta aqui do Open Intras, olha só. Nessas regiõezinhas aqui, pessoal, a partir daqui, olha o delta do Open Intras aqui, só queda no Open Intras, só queda no Open Intras aqui, tá? Embaixo ali, pode ver. E aqui a gente teve uma grande explosão do Open Intras nessa região, tá bom? E, geralmente, quando a gente tem Open Intras grande numa zona de resistência, a gente pode formar, assim, um topo, porque a gente bota liquidez para os dois lados, pega liquidez em cima, vai buscar liquidez embaixo e a gente pode formar um topinho para o Bitcoin, tá bom? Ao meu ver, é bem provável disso acontecer. Nessas zonas aqui todas, a gente não tem grandes zonas de Open Intras aqui para segurar o preço, tá bom? Então, se a gente derrapar aqui, é bem possível que a gente voltar para esses patamares aqui, é voltar a testar próximo de R$31 mil dólares, R$32 mil dólares, tá? Não duvido disso. Obviamente, tá? Não saia vendendo o Bitcoin aqui agora sem você ter um plano exato aí, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui agora, nesse momento. Então, bem possível fazer um topinho local. A gente tem, obviamente, divergência no diário aí na RSI, não vou mostrar para vocês tudo aqui, mas quem olha a MACD, olha vários indicadores, vários indicadores estão com divergência aí também. Esses indicadores aí, divergências bearish, tá? Então, mostrei para vocês alguns. No semanal, a gente também está aqui esticado no Bitcoin, tá? Bastante esticado no semanal, que a gente pode ver também extremamente esticado, tá? Fazia tempo que a gente chegava aqui, praticamente 21 lá, praticamente não tinha esse patamar aqui, pessoal. Desde 2021, tá? Então, bastante tempo, o Bitcoin está esticado no semanal, é um ponto de atenção também, tá? Então, por isso, eu estou arriscando esse short aí, vou arriscar esse short, na verdade. Se corrigir, a oportunidade é muito grande, tá? Se realmente acertar esse short aí, o Bitcoin pode dar uma oportunidade muito grande, fazer um bom trade, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, esqueci também de avisar para vocês, vamos fazer sorteio hoje da PrimesBT também, tá? Quem não sabe, a PrimesBT está apoiando aqui os conteúdos do canal, tá bom? É uma corretora que você pode utilizar aí para quem tem experiência com o Mercado Futuros. É uma corretora que tem muito fácil de criar essa conta, queria a conta, vou deixar o link para vocês na descrição e comentário fixado aqui também do vídeo. Tem aí bastante liquidez, você pode esperar Bitcoin e Ethereum, taxas extremamente baratas, tá? Tem um aplicativo também que você pode baixar. As taxas realmente são as mais baratas do mercado, você pode esperar criptomoedas, índices, forex, commodities. Tem o coptrade também, que é menos visado aí pelas baleias e tem até 7 mil dólares de bônus de depósito, 7% do valor de depósito aí, tá? E não sei se estava rolando a Black Friday ainda, mas estava com um bônus de 100 dólares aí para depositar 500, tá? Beleza, então vamos ver a liquidez aqui do Bitcoin, que eu acho que é importante. Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal. O High Block, ó, High Block mostrando bastante liquidez, até essa região dos 39.600 temos liquidez aqui, depois só um gap, depois só lá nos 41, 41.300, tá? Esse é o ponto todo. Então, para mim aqui, pessoal, na minha opinião, a gente pode formar sim aqui um topinho nessa região dos 39.600, até porque não aí próximos 40 mil dólares. Aqui esse indicador também é interessante, vou mostrar para vocês, e aqui são os Liquidation Levels aqui da Binance, tá? O do High Block, esse indicador é bem interessante. Até ontem estava aqui 39.600, tá? Como um topinho aqui, como pontos máximos que o Bitcoin poder buscar. Agora, botou mais um ponto aqui na região dos 39.977, tá? Então, tem mais liquidez adicionada acima. Contudo, pessoal, com o aumento do Open Interest, olha só como a gente adiciona a liquidez abaixo também, tá? Então, teve mais liquidez adicionada abaixo, nessa região aqui dos 37.900, e embaixo aqui também dos 37.200 dólares, tá bom? O Bitcoin não perdendo aí os 38.300, essa zona aqui que ele está segurando aqui na hora, que tem muito Open Interest, para mim vai estar tranquilo, é bem provável do Bitcoin pegar essa liquidez aqui acima, tá? Acho que mais provável a gente buscar, tem volume também nesse candlezinho aqui, ó. Esse candlezinho deixou volume, muito Open Interest também aqui nesse candle, tá? Então, acho que é uma zona de suporte agora no curto prazo, tá? Que o Bitcoin pode segurar. Então, até essa região aqui dos 38.000 dólares, na verdade, é suporte, tá? Mas 38.300 é uma zona que, obviamente, queria ver o Bitcoin segurando aqui agora para buscar liquidez acima dos 39.400 para cima aqui, tá? Acho que pelo menos 400 o Bitcoin pega. Olhando também aqui o CPR mensal, pessoal, vou mostrar para vocês que o CPR aconteceu aqui. Teve virada do mês, tem virada do CPR também, tá? No CPR mensal a gente tem aqui agora, vou mostrar para vocês, a gente tem novos pontos aqui do Bitcoin que são importantes, ó. O R1, R2, R3, o R1 ficou aqui nos 39.450 dólares, tá? Então, aqui para mim, o Bitcoin pode dar uma bliscada aqui, bem próximo desse topo, desse canalzinho, tá? Para buscar um possível topinho aqui, né? Vai depender se deixar um volume, então eu não vou querer me adiantar no short, tá? No short eu vou ser bem cauteloso. O que eu vou fazer com o Bitcoin aqui, pessoal, tá? Mas aqui para buscar um short de Bitcoin, o que eu vou esperar, pessoal? Vou esperar aqui mais uma subidinha porrada aqui, ó. E o Bitcoin deixar um bom volume, um grande volume nessa região, deixar um volume alto. Então, esperar o Bitcoin deixar um bom volume aqui nessa região, tá? E numa possível retração eu vou fazer um short aqui, tá? Então, eu não vou tentar adivinhar o topo do Bitcoin. Eu vou esperar essa porrada, tá? Vou esperar liquidações dos shorts, compra mercado. E numa retração aqui, se eu conseguir pegar, obviamente, vou tentar pegar nessa retração. Vou abrir uma posição de short em zonas de Fibonacci, tá bom? Vamos olhar também aqui o Ethereum e a dominância. Começando primeiro pela dominância aqui do Bitcoin, pessoal. O que está acontecendo? A dominância não subiu muito com essa subida do preço, tá? Na minha opinião, isso é um sinal que me deixa um pouquinho com o pé atrás também nesse movimento, tá bom? Eu acredito que a dominância, ela não vai muito longe não, pessoal, tá? Estou acreditando que a dominância vai ficar nesse patamar aqui, ó. 618 aqui por aqui. Vai ter uma certa dificuldade. E acredito que a gente vai fazer aqui um topinho. Provavelmente vai fazer um topinho local para a dominância dessa região. Aí, para mim, a confirmação vai se sentir perder esse fundinho aqui, tá? Então, eu estou bullish no Ethereum. Obviamente, para vocês que estou bullish no Ethereum, estou comprado no Ethereum também, tá? O Ethereum, na minha opinião, vai subir mais que o Bitcoin aí, eu acho que no curto prazo. Ainda está se preparando para isso, né? Mas o Bitcoin está dando condições de buscar, do Ethereum fazer isso aí, tá bom? O Ethereum, na minha opinião, pode buscar o patamar aí dos 2.150, 2.200 dólares por unidade. Ele já buscou os 2.100, né? 2.140, acho que foi até buscar. Tem grande chance do Ethereum fazer uma subida em relação aí ao Bitcoin, tá? Aqui o gráfico que eu mostro para vocês aqui é algo importante, que é o Ethereum BTC, ó. O Ethereum BTC, na minha opinião, formou uma basezinha de preço aqui nessa região, né? O Ethereum testou o fundo. Acho que vai ser difícil o Ethereum perder isso aqui. E acho que o Ethereum BTC, ele vai dar uma subida aí, tá, pessoal? Bem provável aqui a gente fazer um rompimento aqui desse topinho, né? Fazer isso aqui agora, tá? Apostando aqui no Ethereum. Eu acho que o Ethereum pode performar melhor com o Bitcoin aí no curto prazo ainda, tá? Então, quem está postado no Ethereum, comprado no Ethereum, acho que é uma boa ideia também, tá? Eu acho que o Ethereum vai subir mais que o Bitcoin, tá bom? E subiu também aqui agora nesse momento com aumento de Open Interest, nem tanto assim, mas subiu, tá? Subiu com aumento de Open Interest aqui nessa região. Temos aqui esse volume que eu comentei para vocês, que é um volume importante de suporte, que o Ethereum não perdeu, tá? Então, eu comentei pra vocês aqui, ó. Volume, Open Interest também que subiu, né? Não tivemos problema, o Ethereum não perdeu. Aqui também mais Open Interest aqui nessa região que o Ethereum não perdeu, tá? O Ethereum aqui, pessoal, na minha opinião, bem provável de buscar zonas de liquidez acima do CPR dele aqui também, como é que tá? O CPR mensal do Ethereum atualizou aqui agora, tá? Tem 2.200 dólares por unidade, o R1 aqui do CPR mensal, e depois o R2 aqui na região dos 2.350, tá? Eu acho que 2.350 seria demais, mas realmente o Ethereum pode buscar pelo menos essa região dos 2.200 aqui por unidade, tá? Estou bullish no Ethereum aí, mas também tô querendo realizar aí a posição, tá, pessoal? Não vou ficar comprado no Ethereum. Agora, pegando essa região dos 3.900 e o Ethereum pegando os 2.200 ali por unidade, eu vou estar fechando completamente o Ethereum, provavelmente, tá? Porque eu acho uma região de risco. Pode ser que numa correção aí o Ethereum, ele performe... Não caia tanto quanto o Bitcoin, tá bom? Mas de qualquer forma, eu acho que eu vou estar realizando provavelmente nessas regiões aqui o Ethereum, porque esse topinho do Bitcoin pode... Pode formar um topinho pro Bitcoin ali, pode ser um pouquinho complicado, né? O Ethereum tem liquidez aqui na região dos 2.160, aqui até 2.160 e depois só aqui na região dos 2.250, pessoal, tá? Na verdade, o meu take profit do Ethereum tá aqui nos 2.150, né? Tem que olhar ali, mas 2.150 tem o take profit do Ethereum, tá bom? Poderia pegar essa região dos 2.240 aqui, pode pegar sim se o Bitcoin subir forte, tá? Mas eu não quero ficar arriscando muito aqui de tentar ficar comprado aqui, manter a posição por muito tempo não, tá bom? Então é isso. Vocês podem também olhar esse mesmo indicador aqui do Bitcoin, vocês podem olhar pro Ethereum também na Binance, tá? E temos liquidez aqui, ó, até essa região dos 2.150, até aqui dos 2.170, tá? Então eu fico mais... Quando tem confluência nesses indicadores aqui, eu prefiro usar essas zonas aqui como take profit do que usar... Tentar estimar que o Ethereum vai lá pros 2.250, pra cima, tá? Então pra mim são alvos interessantes pro Ethereum buscar. Então caso o Ethereum volte aqui também, corrigir um pouquinho, pode dar oportunidade de compra de novo, tá? O Bitcoin também é a mesma coisa. Vocês podem olhar aqui nesse indicador, esses pools abaixo, Caso o Bitcoin não pegue ali primeiro esses pools acima... Aqui ele já pegou aqui, por exemplo, uma zona aqui de liquidez, tá? Eu acho que aqui vai ser um pouquinho... Provável de buscar, tá, pessoal? Eu acho que aqui ele tá realmente uma zona que... Ele tem que segurar aqui dos 38.300, tá bom? Pra buscar aqui essas liquidações acima. Então eu acho que aqui ele vai segurar pra buscar as regiões. Se for abaixo aqui dos 39.900, eu acho que fica um pouquinho complicado pro Bitcoin, tá? Tô ansioso por esse movimento e atualizo vocês aí à medida que o preço for se movimentar. Provavelmente vai ter um final de semana, uma sexta-feira, um final de semana muito forte aí acontecendo. Vou estar de olho aqui, vidrado na tela e volto a qualquer momento aqui agora com vocês. Volto com vocês no YouTube a qualquer momento, beleza? Então, no mais, é isso. Se você gostou, não esquece de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo pra apoiar o canal. Se inscreva, ative as notificações. A gente se vê, então, em breve, dependendo da movimentação do preço aí, tá bom? Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho